E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jonathan Braga. Bom galera, mais um vídeo daqueles bem marotos para vocês. Cara, uma dica que vai te ajudar muito aí no seu computador. Para você principalmente que digita bastante ou para você também que joga bastante aí e está percebendo aquele certo delay, aquele certo lag que tem o seu teclado na hora de você tentar tomar alguma ação um pouco mais rápida. Principalmente em jogo, na hora que você precisa, por exemplo, trocar de arma, pular, fazer algum malabarismo ali, vamos dizer assim. E aí o seu teclado tem aquele certo lag, aquele delay para poder responder a esse comando. Então galera, vim trazer uma dica aqui bem marota para vocês onde você vai conseguir tirar um pouco desse delay aí do seu teclado. Fechou? Mas antes de eu te passar essa dica, galera, convido a você, se você ainda não faz parte da nossa família, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, ativa o sino de notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que vem aqui para o canal. Cara, tem muita coisa bacana. Lembrando também que toda quarta e toda sexta-feira tem vídeo novo aqui para vocês. Então espero que vocês curtam esses conteúdos que a gente traz aqui para o canal. Também se você gostar, claro, dessa dica aí, cara, deixa aquele like maroto porque ajuda demais com o crescimento aqui do canal. Fechou? Me segue lá no Instagram, underline Jonathan Braga. Lá também você pode me mandar, né, alguma dica, alguma sugestão de vídeo que a gente pode trazer aqui para o canal. Então se você não quiser deixar aqui nos comentários do vídeo, cara, me manda um direct lá que eu vou te responder. E, cara, aí vai ser muito da hora trocar essa ideia com vocês. Fechou? Então galera, chega de enrolação e bora para o vídeo. Bom, pessoal, então o programinha que a gente vai utilizar aqui hoje, né, para fazer essa configuração é esse maninha aqui, ó, chamado Filter Key Setter. Beleza? O link de download dele, galera, eu já vou deixar fixado aqui nos comentários do vídeo para vocês. E aí vocês vão clicando, né, naquele link e vão cair aqui no site do Mega. Caindo aqui nesse site, vão clicar nessa opção de fazer download. Vai baixar o conteúdo aqui para o seu computador. Fechou? Depois que baixar, cara, vai aparecer esse ícone aqui, ó. Se ele baixar zipado, você é só extrair e aí já vai dar com esse carinha aqui. Beleza? Feito isso, você vai executar o programinha. Depois de executado, galera, provavelmente ele vai estar nessa configuração aqui, ó, para vocês, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou te passar umas configurações aqui, onde você vai replicar também no seu computador. E aí também algumas coisas eu vou dizendo ali, né, que você vai ter que ajustar conforme ficar melhor para você. Porque o que pode ficar bom aqui, às vezes, para você ficar muito rápido, às vezes, muito lento. Então você ajusta aí conforme você achar que vai ficar melhor para vocês utilizarem. Beleza? Mas assim, galera, antes de eu começar a fazer essa configuração, eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou fazer um teste aqui, abrindo o bloco de notas, né, fazer aquele testezinho maroto, onde eu vou mostrar o tempo de resposta que tem aqui no teclado, tá? Então, por exemplo, assim, meu teclado aqui, ele está no modo default, tá? O teclado que eu utilizo hoje é um HyperX Mars, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou apertar a letra A e vou segurar ela para vocês verem o tempo onde esses A's, ele vai ficar aparecendo aqui, tá? Então vamos lá. Tá, parei. Então, olha só, ele ficou, né, correndo ali os A's, mas vocês viram que, cara, tem um intervalo de tempo entre eles, né? Então, agora a gente vai fazer a configuração e depois a gente vai testar aqui de novo para a gente ver se surtiu algum tipo de efeito ou não, beleza? Então, agora aqui, galera, na telinha do Filter Keys, a gente vai selecionar mesmo essa primeira opção aqui, tá? Aqui no Ignore Under, a gente vai deixar como zero, beleza? Aqui em Repeat Delay, a gente vai colocar, cara, provavelmente assim, ó, eu vou colocar 200 aqui, tá? É um valor já baixo, mas assim, ele vai, você consegue regular isso daí no seu computador sempre para baixo, tá? Então, quanto menor tiver esse valor aqui, tá? Mais rápido, mais sensível vai ficar a tecla aí do seu teclado, beleza? Então aqui, galera, aqui embaixo onde está 500, você sempre vai dividir o valor que está aqui em cima, você vai dividir por 10 e colocar aqui embaixo. Então, por exemplo, se aqui está 200, a gente vai colocar 20, tá? Então, se, por exemplo, aqui ainda está muito alto para mim, eu quero 100, por exemplo, então aqui embaixo você vai colocar 10. Então, sempre o valor que você colocar aqui em cima, você vai dividir por 10 e vai colocar a diferença aqui embaixo, beleza? Então, vamos supor aqui, eu quero colocar uns 200, né? Então, aqui embaixo eu vou colocar 20, beleza? Nessa primeira coluna aqui, a gente só vai fazer isso, agora a gente vem para esse lado de Flex, tá? Aqui no lado de Flex, o que a gente vai fazer? Vamos marcar essa caixinha de On, tá? Aqui embaixo a gente vai desmarcar essas duas caixinhas, o resto você deixa setado normalmente, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um OK, vou abrir de novo o programinha, tá? Só para poder mostrar também uma outra questão aqui para vocês depois, tá? Isso daqui que eu vou fazer agora não vai interferir com o programa aberto, tá? Ele pode estar fechado normalmente, não tem problema nenhum. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente pressionar a letra A aqui do meu teclado e vocês vão ver o tempo onde esses A's vão surgir, beleza? Então vamos lá. Ó, vocês perceberam que ele vem, né? Tipo, esse intervalo entre os A's que vão surgindo, ele reduziu um pouco, mas acho que está um pouquinho alto ainda esse tempo, tá? Então vamos fazer o quê? Vamos dividir aqui e colocar por 150, né? Aqui embaixo vamos colocar 15, beleza? Aqui você vai desmarcar essa flagzinha, vai dar um OK. Feito isso, agora vamos testar de novo para ver se ele ficou um pouquinho mais rápido. Então vamos lá. Olha só, pessoal, como ele fica muito mais rápido, né? A sensibilidade da sua tecla, ela fica muito mais alta, né? Então você acaba tirando aquele input lag que tem nos teclados. Mas claro que dependendo aí também do teclado, pode ser que ele não surte tanto efeito assim, tá? Mas, cara, já vai ajudar vocês demais, né, nesse tempo de resposta, tirando um pouquinho desse delay aí do seu teclado. Fechou? Agora vamos supor assim, galera, você não quer mais ter essa configuração aqui, você quer voltar para aquele modo padrão aí do seu teclado. Cara, basicamente você só vai fazer o seguinte, nesse botão aqui de default, você vai clicar nele, ó. Ele vai restaurar, então, todas as opções com o modo default, modo padrãozão mesmo, do jeito que já estava. Beleza? Feito isso, quero só dar um OK e tá tudo certo. Ele já voltou, né, o formato que estava antes de você aplicar alguma configuração. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje é isso. Foi um vídeo bem breve, cara, mas com um conteúdo bem legal aí para vocês, né, que espero que realmente ajude aí, né, nas configurações do seu teclado, que você consiga ter um tempo de resposta um pouco mais rápido aí. Para você que digita, né, às vezes para você que joga também bastante. Espero realmente ter ajudado vocês aí. Então, galera, por hoje é isso, tá? Convido você mais uma vez, se você ainda não faz parte da nossa família, ó, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscrever, ativa o sino de notificações e deixa aquele like maroto para a gente, porque fortalece demais o nosso trabalho aqui. Beleza, pessoal? Então, galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis e fui! É nóis e fui! Obrigado.